Música Fala galera, sou Pedro Passos, professor de matemática e o tema da aula de hoje é sobre razão e proporção. Uma curiosidade, você sabia que esse tema está presente inclusive nas artes? Leonardo da Vinci, em uma das suas maiores obras, desenhou o homem vitruviano. Segundo ele, esse homem tem as medidas ideais, também chamado de proporções divinas. Vamos lá? Sabendo disso, vamos falar um pouquinho mais sobre o tema razão e proporção. Uma razão é uma divisão entre duas grandezas, obedecendo a ordem na qual elas foram dadas. Pode ser representada na forma fracionária, decimal e percentual. Vamos ver um exemplo. Numa turma com 25 alunos, 12 são meninos. Determine na forma fracionária, decimal e percentual, a razão da quantidade de meninas para o total da turma. Olhem que eu não tenho o total de meninas no texto, porém, nós podemos facilmente identificar, subtraindo o total de alunos da turma menos o total de meninos. Fazendo essa conta, acharemos 25 menos 12, que é igual a 13 meninas. Agora, vamos fazer a razão de meninas para o total da turma. Eu tenho 13 sobre 25 na forma de fração. Se eu dividir o numerador pelo denominador, nós acharemos 0,52, que é a forma decimal dessa razão. E multiplicando por 100, nós encontramos, então, 52%, que é a forma percentual dessa razão. Isso significa que a cada 100 alunos, 52 são meninas. Agora, vamos ver a razão entre duas grandezas diferentes que são aplicadas aí no nosso cotidiano. Exemplo. Velocidade média é a grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto. Então, é uma fórmula que calcula a distância pelo tempo. Vamos entender melhor. Pedro fez uma viagem de carro do Rio de Janeiro a São Paulo, percorrendo 450 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média durante essa viagem? Precisaremos utilizar a fórmula da velocidade média, que é a distância sobre o tempo. Substituindo os termos dessa razão, vamos identificar que o texto dá a distância, que é de 450 quilômetros, que ficará no numerador da razão, e o tempo, 6 horas, ficará no denominador. Agora, nós podemos dividir o numerador pelo denominador. Fazendo essa divisão, encontramos 75 quilômetros por hora. Essa informação significa que a cada hora de viagem foram percorridos, em média, 75 quilômetros. E aí, Pedro foi rápido demais? Agora, vamos ver outra razão que é muito utilizada com grandezas de naturezas diferentes. A densidade demográfica, que é a grandeza que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem uma razão, onde o numerador tem o número de habitantes e o denominador, a área da região. Esse conceito de densidade demográfica é aplicado na geografia. Lembrem-se, populoso é diferente de povoado. Populoso é o total de habitantes de um determinado lugar. Já povoado é a densidade demográfica desse local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Vamos verificar essa informação. Qual é a densidade demográfica de um município que possui uma área de 2.500 quilômetros quadrados e 150 mil habitantes? Pela razão de densidade demográfica, temos o número de habitantes sobre a área da região. Então, vamos identificar esses elementos do texto. A área é de 2.500 quilômetros quadrados. Vai ficar no denominador da razão. Já a quantidade de habitantes, 150 mil, ficará no numerador. Nós podemos cancelar dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Assim, a divisão vai ficar bem mais fácil. 1.500 divididos por 25 dá 60 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, vamos ver o conceito de proporção. Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. Então, eu posso representar essa proporção por A sobre B é igual a C sobre D. Notem que B e D têm que ser diferentes de zero por estarem no denominador. Não existe divisão por zero. O primeiro e último termo dessa proporção são chamados de extremos. E o segundo e o terceiro são chamados de meios. Existe uma propriedade fundamental que vai nos ajudar a resolver diversos problemas. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a B vezes C. Isso significa multiplicar cruzado. Exemplo. 2 terços é igual a 4 sextos. Vamos verificar se isso é uma proporção. Temos os extremos 2 e 6 e os meios 3 e 4. Ao multiplicar cruzado, temos 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 4 também é 12. Ou seja, é uma proporção. Em toda proporção, eu tenho que verificar a igualdade desses produtos. Vamos a um exemplo onde nós teremos que achar o valor de x. Qual o valor de x na proporção x sobre 12 é igual a 9 sobre 3? Reparem que eu vou identificar os extremos e multiplicar x vezes 3. E os meios e também multiplicar 12 vezes 9. Igualando essas multiplicações, tenho x vezes 3 é 3x, que é igual a 12 vezes 9, que é 108. Vou passar o 3 para o outro lado dividindo. Operações inversas. Está multiplicando x, vai dividir o 108. Então, x é igual a 108 divididos por 3. Fazendo essa divisão, nós encontramos x é igual a 36. Uma informação muito importante. Em toda proporção, existe a constante de proporcionalidade, que é o número obtido ao dividir o numerador pelo denominador das razões envolvidas em uma proporção. Nós chamamos de k porque existem diversas proporções e cada uma delas terá a sua constante. Vamos verificar essa informação. Substituindo o valor encontrado, x igual a 36, nessa proporção, nós temos 36 sobre 12 é igual a 9 sobre 3. Ao realizar a divisão, nós encontramos 3, que é a constante de proporcionalidade dessa proporção. Vamos praticar mais um pouco? A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida da sua sombra, em determinada hora do dia, é de 15 para 5. Essa é a razão. Se a sombra medir 4 metros, qual é a altura do prédio? É importante ver a ordem que foi dada a razão. Eu tenho a razão da altura para a sombra. Então, a altura fica em cima e a sombra embaixo. No texto, nós temos essa informação. 15 para 5, ou seja, 15 sobre 5. Agora, vou identificar outros elementos do texto. A sombra mede 4 metros. Então, ela vai ficar no denominador, que é o lugar da sombra na razão. E o valor que eu quero encontrar é a altura do prédio. Eu vou chamar de x. Agora, vou multiplicar os extremos e os meios. Então, teremos 5 vezes x. 5x é igual a 15 vezes 4, que é igual a 60. Passando o 5 para o outro lado, dividindo, temos x igual a 60 divididos por 5, que é igual a 12. Ou seja, a altura do prédio é de 12 metros. Agora, vamos ver o que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais variam no mesmo sentido. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumentará na mesma proporção. E com a mesma constante de proporcionalidade. Vamos a um exemplo que é muito utilizado no dia a dia. Na bula de um determinado remédio pediátrico, recomenda-se a seguinte dosagem. 5 gotas para cada 2 kg do peso da criança. Note que o peso, na verdade, é a massa. Só que nós costumamos falar peso. Vamos organizar essas informações da forma de tabela para ver como é que é feito esse aumento. Notem que para uma criança de 2 kg, eu tenho 5 gotas. Então, se eu dobrar o peso da criança, se eu tiver uma criança mais pesada, eu tenho que dar uma quantidade maior de gotas. Ou seja, eu também vou multiplicar por 2. Se eu triplicar a massa da criança, eu vou triplicar a quantidade de gotas. Se eu quadriplicar a massa da criança, as gotas também ficarão multiplicadas por 4. E para uma criança com a massa igual a 10 kg? Bom, eu vou multiplicar 2 vezes 5 dá 10. Então, o número de gotas também vou multiplicar por 5. 5 vezes 5 é igual a 25 gotas. Então, fiquem atentos. Quando aumenta o número de massa, também aumentará na mesma proporção o número de gotas. Então, vamos agora achar a constante de proporcionalidade dessa proporção. Se eu dividir o número de gotas pela massa, eu vou ter 5 sobre 2, 10 sobre 4, 15 sobre 6, 20 sobre 8, e 25 sobre 10. Todos esses valores estão na tabela. E ao fazer a divisão, nós encontraremos um único número, que é a constante de proporcionalidade 2,5. Olha que legal! Agora, vamos a um exercício onde aplicaremos o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 km. Vamos organizar as informações na forma de tabela. Eu tenho 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Então, vou colocar essas informações na tabela. Eu quero descobrir o consumo do carro numa distância de 840 km. Então, é importante colocar todos os valores de forma adequada na tabela. Reparem que, se eu consumo mais combustível, é porque eu percorri uma distância maior. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, eu vou escrever essas informações na forma de proporção. Então, 50 sobre x é igual a 600 sobre 840. Utilizando a propriedade fundamental, multiplicamos os extremos e os meios. Então, isso aí é multiplicar cruzado, como eu falei anteriormente. Então, x vezes 600 é igual a 600x. E 50 vezes 840 é igual a 42.000. Eu posso cancelar dois zeros da esquerda com dois zeros da direita. Isso vai facilitar a minha divisão. Então, x vai ser 420. sobre 6. Dividindo 420 por 6, nós encontramos 70. Ou seja, é necessário um consumo de 70 litros de álcool. Agora, vamos às grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais variam em sentidos opostos. Ou seja, se uma cresce, a outra vai decrescer na mesma proporção, com a mesma constante de proporcionalidade. Vamos ver um exemplo. Um carro faz um percurso de 240 km várias vezes, percorrendo a mesma distância, em tempos diferentes. Observe o que acontece com a velocidade. Vamos observar. se eu aumento a minha velocidade, eu vou fazer um percurso em um tempo maior ou menor. Se eu estou aumentando, eu vou diminuir o tempo. E é isso que acontece. Se eu dobrar o tempo, significa que o carro fez uma velocidade menor. Na verdade, ficará dividido por 2, porque é inversamente proporcional. 120, para chegar a 10, eu divido por 12. Então, o tempo eu vou multiplicar por 12. 2 vezes 12 vai dar 24. Ou seja, o carro gastou 24 horas. Bem mais tempo, concordam? Podemos concluir que, quando o tempo aumenta, a velocidade diminui na mesma proporção. Se eu fizer a razão de horas pelo inverso da velocidade em km por hora, nós temos 2 horas. E o inverso de 120 km por hora, que é o que o carro percorre em 2 horas, é 1 sobre 120. Lembrando, divisão de frações, repito a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, 120 sobre 1. 2 vezes 120 é igual a 240, que é a constante de proporcionalidade inversa dessa proporção. Agora, vamos reforçar esse conceito na resolução de um exercício. Se 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um aterro, quanto tempo levariam 12 máquinas iguais àquelas para realizarem o mesmo aterro? Vamos organizar as informações do texto na forma de tabela. 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer o aterro. Então, colocarei esses dados na tabela. Nós queremos saber quanto tempo em dias, ou seja, chamarei de x, levariam 12 máquinas iguais para fazer esse aterro. Notem que, à medida que eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou fazer meu serviço em menos tempo. Isso caracteriza que essas grandezas são inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, outra diminui. uma das razões ficará invertida. 8 sobre 12, eu vou escrever 12 sobre 8. E a outra ficará do jeito que está. Agora, nós podemos aplicar a propriedade fundamental. Vamos multiplicar 12 vezes x e 8 vezes 6. Fazendo esses cálculos, encontramos 12x é igual a 48. Agora, eu vou passar o 12 para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 48 divididos por 12. Ao efetuar essa divisão, nós encontramos x igual a 4. Ou seja, essas máquinas levariam 4 dias para fazer o mesmo aterro. Recapitulando a aula de hoje. Hoje, nós aprendemos a identificar uma razão e uma proporção, reconhecer e resolver situações e problemas através dos conceitos e propriedades da razão e proporção, resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer as atividades do Caderno Pedagógico Reeduca e até logo. Um abraço.